Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra E eu vou falar para vocês sobre um jogo que eu tive o prazer de poder experimentar antes do lançamento Que é o Vampire Heritage O Heritage, não sei, todo mundo sabe tudo desse jogo, mas não necessariamente como falar ele Então esse jogo é um jogo que está no financiamento coletivo internacional Ele vai vir para o Brasil pela conclave em português Então assim, eu tive a oportunidade de jogar com a galera da conclave Ainda um protótipo E ele é um jogo Legacy Deu para sentir mais ou menos como que vai ser o Legacy Em que pontos o Legacy vai entrar Porém, não cheguei a experimentar essa parte Então eu vou tentar aqui nesse vídeo falar um pouquinho para vocês O financiamento já está no finalzinho Então se você tiver interesse, corre lá para apoiar E garantir a sua cópia Então a primeira coisa é que esse jogo se passa no universo do Vampire O RPG da White Wolf com os clãs Então todos esses clãs aí que quem jogou RPG curtia, curtia lá o ambiente Vão estar presentes, estão presentes lá no jogo Então você tem os personagens, você tem os clãs, cada clã tem o seu deck ali Achei isso aí bem legal O que é que vai mudar ali nas partidas, não sei Pode entrar mais coisa ali que seja bacana Então como que o jogo funciona? Ele, você começa com um vampiro Então no seu turno você tem a oportunidade de pegar um dos personagens que está Que está revelado e trazer para o seu É como se você tivesse mordido ele e ele passasse a estar embaixo ali É como se fosse uma árvore ali mesmo De quem mordeu quem Então por exemplo, cada vampiro ele pode ter até três outros abaixo dele E aí você pode ir expandindo essa árvore Então por exemplo, imagina que você tem um vampiro, você coloca o segundo O terceiro, você pode colocar como filho desse primeiro ou embaixo do outro E assim, pelo que eu entendi, cada vampiro que vem Quando ele vem, ele normalmente Cada personagem desse que vem, normalmente quando ele vem ele tem um efeito E esse efeito, ele tem um poderzinho único ali E aí ele vai afetar alguns tabuleiros Então na partida que eu joguei, foram três tabuleiros E esses tabuleiros é aquela coisa assim de Por exemplo, eu lembro que tinha um tabuleiro que tinha um mapa E aí, vou tentar postar as imagens aí De qualquer forma eu postei lá no Insta Quem quiser dar uma olhada no Insta do canal Então, por exemplo, você tem algumas cores ali Que vão dominando áreas ali da Europa E aí o que acontece é que, por exemplo, no final do jogo Você vai ter uma cor que é a que vai estar dominando mais ali Aqueles territórios Daí aquela cor não pertence a um jogador Mas aí cada vampiro que você tiver Que tem aquela cor Você vai marcar pontos por ele Então assim, a maior parte desses tabuleiros Não é aquela coisa do tipo Ah, vai ganhar ponto Um jogador que tem mais Não, todos os jogadores ganham E aí quem conseguiu influenciar naquele tabuleiro Para que tenha mais Do tipo que você tem mais Você vai marcar mais pontos Então achei essa mecânica Então nesse jogo, né Que eu experimentei Tem três tabuleiros Dizem que o jogo mesmo Tem nove tabuleiros Que ao longo das partidas Esses tabuleiros vão mudando Então deve mudar as mecânicas ali O jogo ele começa em 1300 Então pode ser que mais Por exemplo, tinha lá o tabuleiro Com o mapinha da Europa Pode ser que mais pra frente Apareça o mapa da América Não se sabe, tá Então você tem que jogar o Legacy ali E aí o que é legal É que esses personagens Que você vai mordendo ali E vai colocando na sua frente, né Aí espera porque É tipo uma pirandezinha de carta Com um espaço bem grande na mesa Tá Então à medida que você vai fazendo ali Alguns efeitos fazem que você Que aquele vampiro ali Sei lá Seja realmente mordido Ou a madureza Não sei Aí você vai virar a carta dele Tá Então todas as cartas Desses personagens Vêm ali num sleeve Que a parte de trás É tampada Então você vai virar a carta dele E aí vai passar a valer Aquele novo personagem E aí nas provas Aí você vai estar colando Adesivos nesse sleeve Né E esse personagem Por exemplo Ah Se isso aconteceu aqui Ele agora é do clã tal Então na próxima partida Eu já jogo com ele virado Já com esses adesivos Então esses personagens Vão se transformando Ao longo das partidas aí Tá Então o jogo começa em 1300 Vão acontecendo eventos Né Tem algumas missões Que você pode cumprir Que faz com que você Você adquira novas cartas Tá É É Que eu não sei o que é Porque a gente jogou Sem essa parte Tá Mas eu achei bem interessante Né Eu joguei o RPG Então Poxa Um jogo de tabuleiro Pô Ainda Legacy Né Eu fiquei muito curioso Pra ver O que que vai acontecer Ali O que que vai mudar Ali de uma partida O gameplay ali Foi bem legal Tá E eu tô curiosíssimo Pra poder Depois pegar o jogo E jogar a campanha inteira Que tenho certeza Que vai ser bem maneiro Tá pessoal Então Pra você que ficou curioso Dá uma olhada lá Considera apoiar Porque vai vir para o Brasil Em português Pela galera da Conclave Certo Então um abração Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma